Fala aí, grande volta! E nesse vídeo, pessoal, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox e seguinte, galera, no vídeo de hoje, eu vou ter que destruir carros, isso mesmo. Então, antes de eu começar a destruição, eu quero ver todos vocês clicando no gostei e se inscrevendo no canal nesse exato momento, beleza? Então, deixa o gostei e se inscreve. Bom, vamos lá agora, galera, vamos lá, porque, mano, eu tô com muita vontade de destruir um monte de carro aqui e quanto mais carros... Eita! Mano! Olha esse carro aqui, galera! Dá pra entrar no carro do cara? Ih, entrei no carro dele! Mano, o cara tem uma Lamborghini! Nossa, galera! Que louco, mano! O cara tem uma Lamborghini aqui! Ai, meu Deus! Ele vai destruir! Vai destruir a Lamborghini, mano! Ai, ai, ai! Pera aí, eu vou sair, eu quero assistir isso aqui, mano! Eu quero assistir isso aqui, mano! O cara... Olha! O cara que vai destruir a Lamborghini! Ele é meu inscrito, mano! Que maneiro, galera! Vou falar com ele! Vou falar... E aí, mano! Caraca, eu tô escrevendo errado! E aí, mano? Meu Deus! Ele me trancou, galera! Não! Ele me trancou, eu acho que é um Lamborghini! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, galera! Ele é meu inscrito! Olha! Vai, vai! Ai, meu Deus! Tá pegando fogo! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Mano! O cara é meu fã, galera! O cara é meu fã, galera! E ele me jogou pra dentro! Ai, meu Deus! Deu ruim, galera! Não! Vai explodir tudo aqui, mano! Meu Deus! Vai... A Lamborghini! Vai explodir! Nossa, galera! Amassou tudo! Meu Deus do céu! Já era, galera! Deu ruim, mano! É agora, pessoal! Tô sentindo! Nossa, não! Me explodiu, mano! Caraca, galera! Meu Deus! Que doideira, pessoal! Eu fui explodido, mano! Beleza! Tô de volta aqui, galera! Agora, vamos lá, mano! Porque eu quero destruir os meus próprios carros, então! Já destruímos uma Lamborghini aqui, mano! Aquele carro custava quanto, galera? Custava, tipo, milhões, né, mano? Milhões! Beleza! Ah, mano! Olha só! Vamos pegar aqui alguns carros, então! Pra gente poder destruir! Aham! Vamos pegar os carros aqui, então! Olha só o carrinho que eu tenho aqui, galera! Beleza, mano! Eu vou pegar esse carro aqui mesmo! Beleza! Peguei o carro aqui, galera! Vamos colocar ele pra gente poder destruir, né, mano? Ó, aqui não dá pra ir! Vamos ver aonde que a gente pode levar o nosso carro! Pra gente poder destruir ele! Aham! Aqui nós podemos, galera! Tem freezer, mano! Tem várias coisas, galera! Tem vários lugares que a gente pode levar pra poder destruir o nosso carro! Olha, tem laser! Tá, vou levar ele no laser! Beleza! Bota o carro aqui! E agora eu vou destruir ele no laser, pessoal! Vamos que vamos, mano! Partiu, galera! Ó! Eu vou vir aqui, então! Vou habilitar! Beleza! Agora eu vou ligar o laser, galera! Prontinho! E eu vou colocar aqui pra ele andar devagar, mano! E vamos lá! Boa, pessoal! Agora vai picotar o carro inteiro no laser, olha! Nossa! Tá picotando o carro tudo! Tô ganhando dinheiro, galera! Peraí! Agora eu vou voltar mais pra ganhar mais dinheiro! Ih! Tô picotando o carro todo! Mano, olha isso aqui, galera! Nossa, mano! Eu destruí o carro inteiro, galera! E eu consegui aqui, mano, olha só! Quase R$200,00 por ter destruído esse carro! Ih! Esmaguei até o cara ali, mano! Coitado dele, galera! Consegui esmagar o cara! Beleza! O próximo veículo custa R$500,00, galera! Então, vamos aqui pegar outro carro e vamos destruir ele de outra maneira! Mano, olha só os carros que tem aqui, galera! Tem carro de mais de R$10.000,00 aqui, mano! Nossa! Dá até pra poder customizar esse carro aqui também, mano! Dá pra gente colocar várias coisas, ó! Colocar ele vermelho! Tá, vou colocar ele vermelho! Ah, mas custa R$200,00! Não, eu não vou gastar dinheiro, não! Eu não vou gastar dinheiro customizando, não, galera! Vamos spawnar esse carro aqui! Beleza, mano! Vamos levar ele agora pra gente poder destruir ele em outra coisa! Vamos ver o que a gente vai destruir agora, ó! Aqui, mano, tem um freezer, galera! Tá, vamos levar o carro no freezer, então, mano! Vamos ver o que a gente pode fazer aqui nesse freezer, galera! Pra gente poder destruir esse carro e ganhar muito dinheiro! Beleza! Nossa! Olha que bagulho louco! Tá, vamos habilitar aqui! Boa! Aqui, galera, vamos ligar o freezer! Vamos lá, mano! Vai andando! Nossa, congelou tudo, mano! Pera aí! Vamos ligar aqui, mano! Pra poder andar! Por que o carro não tá andando, galera? O carro tá preso, mano! Meu Deus! Ah, mano! Não tá andando porque eu tenho que ligar aqui, né? Boa, galera! Tá congelando o carro inteiro! Olha isso! Nossa, pessoal! O carro foi totalmente congelado, mano! E tô ganhando bastante dinheiro, como vocês podem ver aqui, mano! Tô ganhando muito dinheiro aqui, galera! Beleza! Bom, mano! Vamos lá, galera! Vou colocar pro outro lado agora! Aqui! Pronto! Vai! Consegui mais de 300 reais aqui, galera! Agora vamos pegar outro carro e vamos pra outro lugar! Nossa, mano! O carro foi totalmente congelado, galera! Agora vamos pegar outro carro desse daqui! E vamos levar lá pra gente destruir ele em outra coisa! Onde vamos destruir, pessoal? Olha só! Tem laser! Já fui no laser! Nossa! Tem os pilares ali! Nossa! Tem também aqui o da batida, galera! Tá! Tem o da batida de carro, mano! Vamos escolher a distância, galera! Distância médio ou distância longa? Vou colocar a distância longa! Beleza! Vamos entrar no carro aqui, galera! Que a gente vai ter que bater ele agora, hein! Isso! Embora! Uou! Meu Deus do céu! Vou bater de carro! Vai! 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 Estou acelerando muito! 150 por hora! 150 por hora, galera! Agora deu ruim, mano! Vou bater! Vou bater! Vai! 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 Acelera, carro! Acelera, carro! Boa, galera! Meu Deus do céu! Tem uma parede aqui! Deu ruim! Nossa! Olha! Meu Deus, galera! O carro foi totalmente destruído! Caramba! Tá! Vou pegar outro carro pra destruir ele! Estou conseguindo... Estou quase com 500 reais, galera! Estou quase com dinheiro suficiente pra gente poder comprar o outro carro ali, mano! Então! Ó! Ele tá o cara aí querendo me encarar aqui, mano! Mano! Tem um negócio aqui que tritura! Olha só, galera! Tem um monte de faca, mano! A faca gigantesca vai triturar o carro inteiro! Beleza! Vamos ver! O que temos aqui, mano? O que é isso aqui? Ah! Calma! Tem que habilitar aqui ainda! Liguei, galera! Beleza! O que é isso aqui, ó! Tem a faca número 1! Número 2! Beleza! E a faca número 3! Vamos lá, galera! Vou habilitar aqui! Prontinho! Pode vir! Eu tenho que ativar a faca, mano! Eu vou ativar a faca na hora exata que o carro passar ali! Eu vou ativar essa faca número 1 aqui, ó! Pra vocês verem, ó! Vai! Uou! Boa! Agora a faca número 2! Agora a faca número 3, galera! Vai! Beleza, mano! Agora eu vou fazer ele voltar! Volta carro! Volta carro! Vai, vai, vai! Toma! De novo! Tomou facada! Aí! Nossa! Consegui muito dinheiro aqui, galera! Inclusive, já liberei o próximo carro, mano! Se liga! Agora eu posso comprar um outro carro aqui, galera! Mano! Custa aqui, ó! 500, galera! Liberei aqui a vanzinha, mano! Beleza! Consegui a vanzinha, como vocês podem ver, galera! Então vamos na vanzinha agora! Que a gente vai conseguindo mais dinheiro, mano! Olha a vanzinha aqui! Ela deve ganhar mais dinheiro porque ela é maior, né, galera! Então deve dar pra destruir mais, mano! Vamos ver onde podemos vir aqui, ó! Podemos vir aqui, mano! Vamos ver outra aqui, galera! Oxi, mano! Beleza! O cara bateu em mim, galera! Tá! Vou vir nesse negócio aqui! Eu nem sei o que é, mas tudo bem! Beleza, galera! Já liberei aqui! Nossa! O carro vai cair, mano! Num monte de buraco, galera! Olha lá o carro vindo, mano! Olha a vanzinha caindo, galera! Nossa! Caiu lá embaixo! Meu Deus! Consegui muito dinheiro, galera! Consegui! Já fui pra 800, já! Nossa! Que top, tá? Fui pra 800 reais, galera! Tô muito bom, mano! Eu tô muito bom nesse negócio aqui! O próximo custa 1.500, galera, mano! É muito dinheiro que custa, né? Boa! Mas é o seguinte, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram e querem que eu continue destruindo os carros aqui, comprando outros pra vocês verem como que é! Deixa o gostei e se inscreve no canal! Até o próximo vídeo e... Tchau!